Música Meu personagem é o Fred, é um cara do bem, que se enrola, porque ele quer mostrar para a namorada que teoricamente tem uma vida toda perfeitinha na cabeça dele, ele quer dizer que a família dele também seria perfeitinha, então ele quer fingir para ela que a família dele é uma outra galera, ele esconde a família verdadeira achando que aquilo é uma coisa que vai envergonhar ele e contrata atores com onde ele trabalha, que são atores, atores, contrata atores para fingir que são familiares dele, e aí desenrolam-se algumas boas e gostosas confusões. A Denise, ela é bem generosa, você vê que ela é uma pessoa muito aberta, então por isso que ela cai nessa história toda, porque ela é totalmente aberta e ela abraça essas pessoas sem nem conhecê-las e tudo, e ela é uma menina apaixonada por esse noivo, sonha em casar, ela ama a família dela, mas eu acho que ela sonha em ter a própria família, então ela está idealizando isso aí com esse noivo, então assim, ela entra nesse enredo por causa dessa paixão. É uma comédia fantástica, ela não está datada numa coisa, num assunto só, tem aquelas coisas normais de duas famílias e tal, que querem se juntar a partir dos filhos, tem um pai, que sou eu, que já desconfia um pouco daquilo e tal, e isso gera uma série de encontros, uma série de mal entendidos e uma série de mentiras, não é? E isso tudo propõe uma grande risada para o público. O filme fala sobre a importância da família, sobre a relação afetiva entre esses membros e, acima de tudo, sobre a aceitação, como a gente tem que aceitar, se aceitar do jeito que a gente é e dá para ser feliz assim, isso eu digo por experiência própria, que ninguém é perfeito e dá para ser feliz, o filme fala muito sobre isso também. Tem um personagem delicioso, esse pai fake, foi muito divertido fazer, eu tenho certeza que vocês vão se divertir também. O personagem é a mãe da família que o personagem central do filme é a família que ele rejeita, porque é uma família muito livre, muito autêntica, muito verdadeira, sem muita formalidade, e no caso do filme é uma família com descendência italiana. Então eu faço a mama, a mãe italiana, brasileira, mas de descendência italiana, e uma mãe muito apaixonada, muito excessiva, né? Muito excessiva também. E é muito legal, porque aí ele inventa uma família, contrata atores para fazerem uma família perfeita. Então vocês podem imaginar o que acontece de situações de circo, né? Eu faço o Denis, eu sou o pai da mocinha, da Isabela do Môn, e olha, e foi incrível, porque você imagina uma família perfeita, porque eu sou um sogro perfeito nesse filme, né? Com a expectativa, como eu tenho uma filha, inclusive, de 15 anos, a expectativa, sabe? A minha filha é de 15 anos, eu tenho a expectativa de quem ela vai casar. E eu estou agora numa situação inusitada, porque eu estou de fronte de um primeiro namorado, que é inclusive mais alto que eu. Eu imaginei que eu fosse olhar para baixo e falar, escuta, cuidado com a minha filha, eu olho para cima. Ah, mas no filme é também essa situação. Eu aposto muito na relação, porque ela está completamente apaixonada por esse rapaz, mas esse rapaz tem uma família italiana daquelas tradicionalésimas, escandalosas, e num primeiro momento ele não tem coragem de apresentar nem ela para a família dele, nem a família dele para os pais dela. Então, ficamos nessa confusão, perdidos nessa situação, mas obviamente, no final, depois de várias atrapalhadas, depois de vários desencontros, o amor sempre é maior do que tudo. O filme, ele, de alguma forma, ele tem essa relação com a fake news, porque é um desentendimento ali, né? Ela chega e ela pensa que é uma coisa que não é. E ele acaba usando isso, né, para se proteger, mas depois a história vai se desenrolando. Então, acho que o gancho dessa história seria uma, mas não uma fake news no sentido de que é noticiado, né? Mas ela própria, ela confunde as coisas e aí isso é usado ali de uma forma não verdadeira durante um período. Mas depois tem um final feliz. É, eu acho que o fake de uma forma geral, né? Tem gente que eu não estou nem reconhecendo na rua, a cara está fake. De uma certa forma, eu acho que é um manifesto divertido de que o verdadeiro é sempre melhor.